Alô pessoal, Rádio 100% Jogos Sinuca Estourada assim em todo o Brasil, estamos aqui em Anicuns Goiás Novembro de 2017, na segunda passagem da Rádio 100% Jogos Sinuca Por Anicuns Goiás, aqui no Bato, nosso amigo Pastel A Academia da Sinuca, nesse momento, torneio em andamento Beleza? Vocês estão vendo aí a galera, marcando presença em peso aqui No torneio de sinuquinha de Anicuns Goiás Novembro de 2017 Beleza? É top, é show Pessoal aí, marcando presença, dando aquele abraço aí pra galera Aquela alô Loring de São Luís, olha a galera aí Vocês matam tudo, hein? Vocês matam tudo, até as coladas, né? Deu aí, gente? Torneio sinalizado aí, as mesas sinalizadas Vocês estão vendo o pessoal aí Do lado de fora Tranquilo? Aqui no momento, Frank de Barreiras versus Baiano Catrina No torneio Certo? Divino da BR tá dando a tacada aqui Versus Marcelo de São Luís ali de Amarelo São Luís de Montesbelos Pessoal marcando presença em peso aqui, viu pessoal? Só lembrando aqui Que eu não tive como filmar muitos jogos aqui em São Luís Em razão De eu estar trabalhando também na organização do evento Fazendo sorteio, chamando o pessoal pra mesas Aquelas coisas, explicando regras E quase não tive tempo De fazer filmagem de jogos aqui em Anicuns Tranquilo? Tá aí o Frank de Barreiras Versus Baiano Catrina Vamos dar uma volta aqui No salão de Anicuns Galera aí marcando presença em peso Fora da faixa Certo? A faixa sinalizada Você que faz eventos de sinuca Saiba Sempre fazer isso Um bom evento Organizado É sempre top, viu? Dentro Aqui dessa área sinalizada Apenas os jogadores Que estão no torneio Lá no fundo vocês podem ver Seguranças Certo? É o que eu sempre falo Fazer um grandioso evento de sinuca Não é fácil, viu pessoal? Não é fácil Galera marcando presença Em peso Top demais, viu pessoal? Vamos dar uma volta ali dentro Do outro Da outra área de jogos Aqui De Anicuns, Goiás Novembro de 2017 Pessoal marcando presença Em peso aqui, viu pessoal? Top demais Área de jogos aqui Dê só uma olhada É top show Meu amigo índio Da Real Cup Grande parceiro aí Da Rádio 100% de Jogos Sinuca Aquele abraço Alô índio Bacana presença aí Logo logo tem mais no site Viu meu amigo? Juntos Juntos e misturados Velho Gal Aê filho Aê pessoal Rádio 100% de Jogos Sinuca Maior estouro do Brasil Compartilha esse vídeo Se inscreva no nosso canal Caso você ainda não é inscrito Beleza? Olha só como que está aqui É top é show Tamo juntos